ao farejador da polícia que ajudou nesse trabalho também. Vem pra cá, coloca o meu querido Totó na tela mais uma vez, vindo ao vivo e direto dos estúdios lá do Grupo Ex-Engine de Comunicação, onde ficam as rádios Band e Cultura FM aqui em Três Lagoas. Fala, meu querido Totó, tudo bem? Boa noite! Fala, Totó! Tudo em riba! Ontem, como você estava comentando aí, nós começamos a usar telefone celular como telefone, né? Pelo menos voltamos a fazer isso. Chegamos até a mandar torpedo, SMS, uma coisa que eu nunca imaginei que ia voltar a fazer. Sabe que hoje, eu estava conversando com a Rosana Siqueira, nossa correspondente da Rádio CBN, que é especialista em economia, e a gente estava falando justamente do prejuízo que isso causou a muitas empresas, muitos empreendedores. Verdade, verdade. E nós descobrimos uma coisa juntos. Aliás, descobrimos não, né? Relembramos que esse aparelho aqui, que tem acesso à internet, que faz vídeo, edita vídeo, áudio, acessa a rede social, inclusive faz ligação. É um telefone. Que coisa louca, né? Esse aparelho é bom mesmo, faz de tudo. Daqui a pouco está fazendo até café. Faz de tudo. É até telefone. É até telefone. Agora é o seguinte, meu querido. Agora, quais são as últimas do setor policial? Quais são os flagrantes aí da polícia? O que você tem de informação para a gente? Manda tudo. Olha, o Rudi teve uma bronca feia ontem. Uma perseguição, aliás, foi na Clodoaldo Garcia. Um homem identificado como Rafael Carlos, ele também é conhecido como o Sombra. E o Sombra quis desaparecer. Na tentativa de abordagem da polícia, ele tentou fugir, mas a força tática, inclusive, usou tiros com bala de borracha. Aí o Sombra sentiu que a chapa estava esquentando e acabou se rendendo. Inclusive, descobriram que o Sombra estava com uma CNH. Aliás, ele estava sem a CNH. E isso se juntou às outras broncas do Rafael Carlos, o conhecido Sombra. Conhecido da polícia, com esse sobrenome ainda, com esse apelido. A gente até fica até parabenizando o trabalho da polícia, porque nesses casos, como a gente até discute muito isso, que a ação da polícia, usar o não arma letal, arma não letal, nesse caso, se utilizou, então, a bala de borracha, justamente por ser uma arma não letal, mas que poderia utilizar, aliás, ajudar o trabalho dos policiais a parar o rapaz que estava empreendendo fuga, que estava muito provavelmente furando sinal, estava furando preferencial, levando risco para ele, para outras pessoas. Muito bem feito o trabalho da polícia. Conteve do jeito que tinha que conter, né? Porque o risco era eminente, podia machucar alguém. Exato, exato. Quando se empreende fuga, geralmente não se olha nenhuma regra ou coisa parecida, né? E daí pode, pessoas inocentes na via pública podem ser afetadas com isso. Muito ótimo o trabalho da polícia, que usou a arma não letal, neste momento, para fazer com que o indivíduo sentisse que a coisa estava pegando para o lado dele. Na hora que sentiu ali o negócio, a bala de borracha arder no lombo, falou, opa, calma aí, agora é a hora de parar, né? Essa é a minha deixa. Irmãozinho, obrigado pela sua participação, forte abraço, viu? Ô, você é rude, até a próxima. Até a próxima.